Eu gosto de tirar o ciclo dos mexidão que ele faz, ele põe tudo quanto é sobra do geladeiro e faz do que os mexidão, ele corta de pimenta, uma lagueta. O Gabogu vai descer ali, ó. A cara da dele, a boca dele. Alisou o cabelo só pra ver ele? Não, eu alisei, eu paguei 100 reais. Eu tomei quase 20 bolo, eu tenho que te contar o meu sonho com o Eduardo Costa, foi muito real. Mas é porque eu fico muito ansiosa. Só porque o Eduardo veio aqui hoje? Tô brincando. Você vê? Olha, eu ia crescer. Eu ia crescer? A boca da minha vida, eu já vou começar a falar pra você ver aqui. Olha meu Deus do céu. O que eu digo lá? Então é dois músicas, uma mais linda que a outra. Você gostou? Nossa Deus, tem muitos falas do meu marido que morreu, que eu só falei esses outros. Nossa, você quer me f*** ele. Eu não fiz música pra quem morreu, não. Pois é, mas mas fala que as palavras que eu fui, bagunçou minha mente, eu falei assim, esse homem... Ah, três e... Foi mais um! É desse jeito nos bailes da minha terra, safona no pé da serra e a lona é o céu. Toda a galera vai dançando no terreiro, na ginê do samboneiro e a lua cheia de mel. Ninguém vai insistir. Ninguém vai insistir, mas eu pedi. Deixa o Paulinho, Paulinho. Tamo aqui, espera feliz. Minha região, minha família. Show lindo. Obrigado pelo carinho. Tem um beijão, meu amor. Tem um beijão, meu amor. Tem um beijão, meu amor. Vai dançando a noite inteira. No galho rola, o coração dispara, tá na cara que vai dar namoro. Lá só não esquece o choro e caprichar a saideira. Foi mais um! Fecha a conta e passa a ré. Ah, mulher!